Olá, a Copa do Mundo vai atrair muitos turistas, estrangeiros e brasileiros, movimentando o setor de bares e restaurantes. Mas como saber se os serviços de alimentação estão de acordo com os padrões de higiene e limpeza da vigilância sanitária? Sobre o assunto, vamos conversar com Angela Castro, assessora da área de alimentos da Anvisa. Olá, Angela, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. O prazer é nosso. Bom, quando a gente fala em alimentação, é um assunto muito sério, né? Como é que nós, consumidores, como é que a gente pode se prevenir, se proteger? Basta olhar a aparência do restaurante, do bar? Olhar a aparência do restaurante é válido, porque a gente identifica a qualidade do serviço. A gente vê se o local está limpo, se o banheiro é limpo, se os utensílios que são utilizados, eles foram bem lavados, se as pessoas que nos atendem, elas estão limpas, bem apresentáveis. Mas, infelizmente, ela fala sobre a qualidade do serviço, mas não necessariamente sobre a qualidade do alimento que ele está servindo. Para identificar, avaliar principalmente a qualidade desse alimento servido, a gente precisa ir para as instalações internas do restaurante, principalmente a cozinha. E nesse caso, nem sempre o consumidor pode conhecer a cozinha do restaurante, né? Nem sempre tem acesso. Exatamente. Esse papel fica sob a responsabilidade da vigilância sanitária, que entra nessas instalações, nos horários em que o estabelecimento está fazendo a preparação do alimento, o recebimento do alimento, e avalia se esse processo está sendo efetuado de forma correta. Quais são os principais problemas encontrados aí, quando vocês fazem essa fiscalização surpresa? O estabelecimento tem várias etapas do processo que ele pode falhar. Às vezes, ele falha no recebimento da matéria-prima, às vezes, até antes, na seleção da matéria-prima. Ele não controla seus fornecedores, ele não sabe exatamente a origem daquele produto. Ele pode falhar no armazenamento, na conservação dessa matéria-prima e, às vezes, até no preparo. Não coloca as temperaturas corretas, não mantém o alimento depois de preparado sob refrigeração. E tem também aqueles inconvenientes, como as pragas, a presença de baratas, roedores, dentro das instalações onde o alimento é manipulado. A validade do alimento também é um problema, ou seja, tem muito alimento vencido? Isso ocorre também. Às vezes, por não ter uma boa gestão de estoque, o estabelecimento tem, dentro das suas dependências, produtos vencidos. Não necessariamente que ele vá usar, mas, realmente, ele apresenta esses produtos dentro das suas instalações. E quais são os riscos para a saúde do consumidor que frequenta um estabelecimento como esse, que não segue essas regras? O inconveniente são as doenças transmitidas por alimentos. São sintomas que a gente até conhece. A diarreia, o vômito e alguns que a gente não conhece muito bem, como dores de cabeça, sintomas semelhantes à gripe e casos mais graves, onde a pessoa tem até paralisia e morte. Vocês estão desenvolvendo um projeto piloto com foco na Copa do Mundo, né? Como é que é esse projeto? Como é que está funcionando? Enfim, o que você pode contar para a gente? Então, o Brasil também tem o interesse de implementar essa estratégia de divulgar os resultados da fiscalização para o consumidor. E a gente entendeu que a Copa do Mundo, pela sua dinâmica, seria um momento apropriado para a gente testar essa nova estratégia de divulgação dos resultados. A gente fez um projeto piloto. Esse projeto está sendo implementado em quase todas as cidades-sedes da Copa, com exceção de Salvador. Mas outras cidades, 21 outras cidades, também quiseram participar dessa iniciativa. Cidades turísticas, como Gramado, Pelotas, Búzios, Olinda. E também são cidades que não têm esse caráter turístico, mas têm interesse de divulgar o resultado do consumidor. Um exemplo seria Barueri, em São Paulo. E na prática, o que vai acontecer? Bom, o projeto segue um rito, etapas. A primeira etapa foi a adesão das cidades. Então, essas cidades se manifestaram, se querem ou não. Depois, foi a seleção dos estabelecimentos. Hoje, a gente tem aproximadamente 2.500 estabelecimentos participando do projeto. Aí, a gente deu uma oportunidade que os estabelecimentos aplicassem o instrumento que a vigilância vai utilizar e promovesse pequenas melhorias. Depois disso, a gente iniciou efetivamente o processo de fiscalização. Isso ocorreu em agosto de 2013. E aí, a gente seguiu com esse processo de fiscalização, fez uma interrupção. Nessa interrupção, a gente avaliou o perfil dos estabelecimentos. E depois, a gente retomou, agora em janeiro de 2014, as inspeções, para que tenha a nota definitiva dos estabelecimentos. Como é que foi o critério de escolha desses estabelecimentos? Foi uma adesão voluntária ou vocês fizeram uma pré-seleção? A gente fez uma pré-seleção. Era importante que todo tipo de estabelecimento fosse selecionado, não só aqueles que tinham interesse de participar. Então, a gente deixou, sob a responsabilidade das vigilâncias sanitárias, selecionarem esses estabelecimentos. Eles usaram, normalmente, critérios geográficos ou, em alguns casos, tipos de preparação. Por exemplo, em Porto Alegre, selecionaram estabelecimentos do tipo de churrascaria e galeteria. Agora, a gente está implementando o projeto também nos aeroportos. No aeroporto, todos os estabelecimentos serão avaliados. E o que vocês observam aí nessas visitas? Bom, então, a gente parte do começo de um restaurante, que é o recebimento da matéria-prima. Depois, como ela é conservada, depois a forma como o alimento vai ser processado, a temperatura, a forma de conservação, até vai até a exposição. E a gente inclui aí um fator extremamente importante na prevenção de doenças, que é o manipulador, tanto a saúde dele como os hábitos de higiene que ele adota. Vocês fazem também orientação aos funcionários? Enfim, olha, você não está manuseando de uma forma correta, tem que ser dessa forma. É também educativo? Essa ação também é educativa? A gente busca que a vigilância sanitária, cada vez mais, tenha um papel educativo. Porque, além de garantir que as práticas corretas estão adotadas, a vigilância sanitária tem um papel fundamental de educar, de orientar estabelecimentos, porque nem todos têm o mesmo nível de informação. E ainda cabem mais adesões? Quer dizer, outros estabelecimentos interessados também podem participar? Ou agora já não dá mais tempo? Agora não dá mais tempo, porque o nosso objetivo é divulgar os resultados dessas fiscalizações ainda em maio de 2014. E como a gente teve que seguir todo esse rito, hoje não daria tempo de um estabelecimento entrar dentro do projeto. Bom, divulgando então o resultado dessa avaliação, o consumidor vai poder ver de perto e saber realmente se o restaurante está em dia com essa questão sanitária. Exatamente. O consumidor vai ter uma informação importante para poder selecionar os estabelecimentos e ter a segurança que o local onde ele está consumindo o alimento serve um produto seguro. E essa informação vai ser divulgada onde? Vai estar estampada lá no restaurante? Enfim, vai ser divulgado isso de que forma? De que forma que o consumidor vai saber? A gente adotou duas estratégias. A gente vai divulgar as informações no site, tanto da Anvisa, quanto das cidades que estão participando do projeto. Mas a gente achou importante divulgar também dentro do estabelecimento. Então, na entrada principal do estabelecimento vai ser aficionado um documento que contém a avaliação final dele. Serão três grupos. Tem os estabelecimentos da categoria A, B ou C. Sendo que os estabelecimentos da categoria A têm o maior nível de proteção do consumidor. O B, um nível inferior a A. E o C, aqueles que têm a pior performance. E de onde é que surgiu essa ideia? Bom, já várias cidades, como eu já havia dito, têm adotado essa estratégia. Pelos nossos estudos, a primeira cidade a adotar foi Los Angeles, seguida por uma série de cidades americanas e um exemplo mais notado, o caso de Nova York. Na Europa também, esse projeto, essa iniciativa já disseminou. A gente encontra até países que adotaram a estratégia, como o caso da Dinamarca e no caso do Reino Unido. E Londres também já adota há muito tempo essa estratégia. E para o consumidor, então, é uma segurança a mais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o selo do Inmetro para comprar brinquedo, por exemplo. Ou quando a gente vai comprar algum eletrodoméstico, tem lá o selo, né? Se o produto é econômico, enfim. É uma segurança a mais para o consumidor. Vai ser o caso também nesse projeto piloto? Exatamente. A gente quer fazer um diálogo direto com o consumidor, passando para ele, de uma forma mais precisa, a informação sobre a fiscalização que a gente realiza. E, principalmente, passando informações que ele normalmente não tem na sua tomada de decisões. Bom, nem todos os restaurantes puderam participar. Esse projeto continua depois da Copa? Bom, essa é uma resposta que o projeto vai dar. Depois da divulgação, que se encerra em agosto de 2014, a gente vai entrar num processo de avaliação. E a gente vai contar com a opinião da sociedade, se eles acham que é oportuno o Brasil aderir a essa estratégia. A gente vai contar com a opinião dos próprios empresários e da vigilância sanitária, porque a gente precisa de ter capacidade de adotar a estratégia. E como é que tem sido a resposta, o retorno dos donos dos restaurantes? Muito positiva. O setor mostrou que ele também tem interesse de divulgar o resultado desses estabelecimentos que investem em qualidade. Como eu disse, esses aspectos são normalmente obscuros para o consumidor. E quando você tem a possibilidade de divulgar, o empresário vê aquele investimento sendo reconhecido. Bom, esse projeto vai até quando? Só para ficar mais claro. Então, a divulgação dos resultados começa em maio e vai até em agosto. E o processo de avaliação se encerra em maio, quando a gente vai dar o resultado final de todo esse trabalho. E a fase agora é de quê? Inspeção. A vigilância sanitária está percorrendo estabelecimentos, avaliando, dando nota para poder divulgar ao consumidor. De alguma forma, o consumidor também pode ajudar nessa tarefa? O consumidor é muito importante. A vigilância sanitária tem uma capacidade limitada e o consumidor está todo dia alimentando nos restaurantes. Então, ele tem duas funções. Dar retorno para a gente sobre eventuais problemas que ele identifica e também usar a informação da vigilância sanitária na sua tomada de decisão. Esse projeto, a adesão a esse projeto, tem algum custo para o proprietário do estabelecimento ou não? Não tem custo nenhum. Esses estabelecimentos estão contribuindo com o trabalho importante da vigilância sanitária. Qual a expectativa de vocês? A gente pretende ter o resultado, a gente pretende avaliar essa iniciativa, identificar se o Brasil tem condições de adotar essa iniciativa e aprimorar nossos instrumentos de trabalho. A gente quer dialogar com o consumidor e quer também um alimento mais seguro, servido à sociedade. Quantas pessoas estão participando ainda desse projeto piloto? São aproximadamente 300 pessoas. Tá certo, então eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E o resto você deixa.